Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo E o que? Eu espero bem Eu te abenço Eu te abenço Faço os abertos e pra esperar Eu te abenço E eu fico a minha vontade E na verdade eu sou assim E o que? E os membros que o céu que maluco Eu te abenço Eu te amo E o meu sangue bebe por você Quero vê-la sofrer Quero vê-la cantar Quero ver no seu louvor Dançar sem parar Quero vê-la sobrindo R��고 Uh, yeah, uh, yeah Uh, yeah, Uh, uh Muito bom. Mas eu não falo assim, quando quer Você pode ser prático Você achou que eu ia sofrer Mas a Zina também não sabe de nada A minha sina tava disfarçando o pé Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu não sou poder, mas hoje eu ganho Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu não sou poder, mas hoje eu vou parar Hoje eu só tô imaginando Juiz de 14, banheira de escoma Nós do ancião, o criador, o destino Já tá possível, você acha que eu despeito Tô namorando todo mundo Não vem quem nada me possui Não eu respeitei, mas aquele doce É pagador, aquele doce É pagador, só falei É as maçinhas, vou namorando todo mundo E eu vou parar, eu vou parar Música O meu coração faz o batido O meu Deus me esperará Até me ajoelhar Me deixe presente o seu fim Pro dia me ter feliz Pro dia me ter feliz Pro mundo inteiro acordar E a gente morir No fim do nariz O mundo farão Tá liberando ódio E destruição Pelo quatro cantos da terra A voz da língua Da cruz e a guerra 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 Não não desnuda de mim Se eu me perigo é esse Partido é sozinho padrão Que marido é esse? Que marido é esse? Que marido é esse? Que barido é esse? Acento do meu lado, o meu pai, o meu pai, o meu pai, ação, no meu pai. Você vai, eu sinto, não me amizade, estou aqui, eu sinto, não me amarei. Lugas, eu não fui me aguda, eu sinto, não te limita, velho e veludo, e pude! Eu me arrepiando para o tempo, a vida, eu me arrepiando. Em São Paulo, o outro longo é solida Chega assim, só em torno da madrugada Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida 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 Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Amém. Amém.